Música 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 O território paraense possui Em 1 milhão, 253 mil, 164,5 quilômetros quadrados de rios Às margens deles vivem milhares de ribeirinhos Ser ribeirinho é morar na beira do rio, né? Viver do que tem do rio, viver do que tem da vasa E vivemos aqui porque gostamos Música Para chegar até Santa Maria, localidade no município de Acará Viajamos pelo menos 30 minutos em uma pequena embarcação Chamada Rabeta No caminho, pequenos e grandes barcos O movimento de vai e vem pelas águas barrentas do rio Guamá É intenso Encontramos Maria de Fátima secando sementes de cacau Para a produção de chocolate Ela já morou na capital Mas há mais de 20 anos decidiu mudar para cá E não se arrepende O que a senhora não gosta de Belém? Ah, não gosto porque ela é muita suada Muitos sufocos É de noite A senhora se considera ribeirinha? Considero, ixi, demais Dono Neide nasceu aqui há 74 anos E conta que a vida agora está mais fácil Antigamente não tinha porto de palha Não tinha porto da Conceição Era só ver o peso, sabe? E o povo tinha que ir Nesse tempo não tinha Era, olha No remo Não tinha esse negócio de barco, de motor Não Era difícil ter No braço No braço O pessoal, eles, coitados Lutaram muito, né? De acordo com o levantamento feito pela Universidade Federal do Pará Hoje existem mais de 38.500 pessoas Que vivem nas 24 ilhas de Belém, Acará e Barca Arena Neste local funciona a Associação dos Ribeirinhos do Baixo Acará Em busca de uma maior qualidade de vida Eles preparam o espaço para receber turistas Vocês estão vendo aqui que a gente está desenvolvendo esse trabalho Temos preparando a nossa ponte, as nossas trilhas estão prontas, né? Só para receber os nossos visitantes É obra dos associados, tá? Cada um contribui com o que pode A mensalidade por mês E com isso a gente está construindo esse turismo aqui Aqui a vida é simples As ruas são os rios E o principal meio de transporte, as embarcações A luz ainda não chegou E a natureza é fonte de sobrevivência Muitos não trocariam isto por nada De morar de Belém para morar, ser ribeirinho, né? É muito diferente Porque o ribeirinho, a ilha é mais calma O ambiente é melhor do que Belém Belém é muito agitado, né? Então eu gosto muito de morar na ilha A senhora trocaria aqui por Belém? Não, eu quero ficar aqui Então eu encostei a janela aberta e tal, tudo bacana Mas lá? Lá está tudo trancado? Não Eu não quero De jeito nenhum Eu roubo nada, rapaz É A beira-mar É noite de luar Água É por pescar A beira-mar É noite de luar É noite de luar